Benzinho E no dia em que eu voltava do meu lar E quando eu saia de casa Em minha cama o Ricardão ia deitar E quando eu saia de casa Em minha cama o Ricardão ia deitar Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Um dia a vizinha me contou Tudo o que estava acontecendo Logo eu formei uma viagem E do caminho eu voltei correndo Ao chegar em frente da minha casa Eu escutei minha esposa gemendo Eu quebrei logo a porta da sala Só para ver o que estava acontecendo Lá da sala Lá da sala vistei na minha cama A minha esposa com o Ricardão se mordendo Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Um dia a vizinha me contou Tudo o que estava acontecendo Logo eu formei uma viagem E do caminho E do caminho eu voltei correndo Ao chegar em frente da minha casa Eu escutei minha esposa gemendo Eu quebrei logo a porta da sala Só para ver o que estava acontecendo Lá da sala Lá da sala vistei na minha cama A minha esposa com o Ricardão se mordendo Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Eu não aceito, não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama que eu deito Saí naquela noite Somente pra encontrar você Andei por todos os lugares Mas não consegui te ver Resolvendo ir na sua casa Chegando encontrei você Ao lado de outro alguém Curtindo o amor pra valer Naquele triste momento Pois meus olhos perderam a luz Fiquei de joelho na terra E pedi força a Jesus Mas se eu soubesse, mulher Que você não tinha um amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar Tudo aquilo que você me fez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender E não se pode brincar com amor Saí naquela noite Somente pra encontrar você Andei por todos os lugares Mas não consegui te ver Resolvendo ir na sua casa Chegando encontrei você Ao lado de outro alguém Curtindo o amor pra valer Naquele triste momento Pois meus olhos perderam a luz Fiquei de joelho na terra E pedi força a Jesus Mas se eu soubesse, mulher Que você não tinha um amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar Tudo aquilo que você me fez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Meio confuso acordei naquela hora Quando avistei aquelas cenas de amor Uma mulher jogada nos braços de um homem Entre delírios e suspiros de amor Naquela hora eu jamais imaginei Que essa mulher pudesse ser o meu amor Pois para mim ela jurou o amor sincero Até falou que o nosso amor não tinha fim Aproveitou da liberdade que eu lhe dei Para ser fiel e no final sobrou pra mim Aproveitou da liberdade que eu lhe dei Para ser fiel e no final sobrou pra mim Meio confuso acordei naquela hora Quando avistei naquela hora Quando avistei aquelas cenas de amor Uma mulher jogada nos braços de um homem Entre delírios e suspiros de amor Naquela hora eu jamais imaginei Que essa mulher pudesse ser o meu amor Naquela hora Naquela hora eu jamais imaginei Que essa mulher pudesse ser o meu amor Pois para mim ela jurou o amor sincero Até falou que o nosso amor não tinha fim Aproveitou da liberdade que eu lhe dei Para ser fiel e no final sobrou pra mim Aproveitou da liberdade que eu lhe dei Para ser fiel e no final sobrou pra mim Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo E fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Minha mulher achou Isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo E fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Daqui a pouco Meu amor Eu vou partir Nesta casa Eu não consigo Mais ficar Quem tanto eu amo Não me entende Eu vou-me embora Pois com ela Eu não consigo Mais ficar Quem tanto eu amo Não me entende Eu vou-me embora Pois com ela Eu não consigo Mais ficar Porque meu Deus Eu amei alguém Desse jeito Sopre calado Meu peito Sem nada Poder fazer Eu já não sei Meu Deus O que será de mim Se o nosso amor Se acabar Minha vida Vai chegar ao fim Daqui a pouco Daqui a pouco Meu amor Eu vou partir Nesta casa Nesta casa Nesta casa Eu não consigo Eu não consigo Mais ficar Eu não consigo Porque meu Deus Eu amei Alguém desse jeito Sofre calado Sofre calado Meu peito Sem nada Poder fazer Eu já não sei Meu Deus O que será de mim Se o nosso amor Se acabar Minha vida Vai chegar ao fim Eu enlouqueço Quando te vejo Com outro rapaz Fico sem jeito Pois o meu defeito É te amar Demais De pouco a pouco Esse amor louco Vai me devorar Vejo você passando E eu me acabando De tanto te amar Vejo você passando E eu me acabando De tanto te amar Preciso parar Foi tudo ilusão Preciso parar Pra não machucar O meu coração Preciso parar Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Preciso parar Pra não mais sofrer O meu coração Você que perdeu Um amor E que outro igual Nunca vai encontrar Te dei todo o amor Que eu tinha E você não soube Nem lhe aproveitar Porque eu te amava demais E você menina Me passou pra trás Porque eu te amava demais E você deixou Este pobre rapaz Estava sentado na praça Quando um amigo chegou Veio pedindo pra mim cantar Um brega falando de amor Porque seu amor foi embora Me deixando na solidão Aqui sozinho Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer Que não me deu amor Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer Que não me deu amor Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata É noite de lua Tem um violão Vou fazer serenata Eu vou beber Eu vou beber Pra esquecer Quem tanto amei Já faz tanto tempo Meu bem que eu te espero E você não vem Estava sentado na praça Quando um amigo chegou Quando um amigo chegou Veio pedindo pra mim cantar Um brega falando de amor Porque seu amor foi embora Me deixando na solidão Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer Que não me deu amor Aqui sozinho eu estou Tentando esquecer Que não me deu amor Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata É noite de lua Tem um violão Vou fazer serenata Eu vou beber Pra esquecer Quem tanto amei Já faz tanto tempo Meu bem que eu te espero E você não vem Por favor me diga o seu nome E a rua em que você mora Se você me ama Diga amor agora Por favor me diga o seu nome E a rua em que você mora E a rua em que você mora Se você me ama Diga amor agora Domingo na missa Você estava tão bonita Seus encantos E sua beleza Me emocionou Você me olhou com sorriso Nos lábios Me acenou Me mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Domingo na missa Domingo na missa Você estava tão bonita Seus encantos E sua beleza Me emocionou Você me olhou com sorriso Nos lábios Me acenou Me mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Cada vez que a gente se olhava O sinho da matriz tocava Deu pra notar aquela transmissão de amor Você me olhou Você me olhou com sorriso Nos lábios Me acenou Me mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Você me olhou com sorriso Nos lábios Me acenou Me mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Você me olhou com sorriso Nos lábios Me acenou Me mandando um beijo Apaixonadamente Você me deixou Eu sei que você quer ir embora Se lamenta toda hora E assim não pode mais viver Eu sei Você diz que a culpa é minha Que lhe deixo tão sozinha Deixando tudo se perder Eu sei Que o motivo não é esse A verdade eu já conheço Você vive de ilusão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense um pouco antes de partir Pense antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense nisso Pense neles que também são seus Nem tudo terminou Ainda existe amor E a gente pode ser feliz Nem tudo terminou Ainda existe amor E a gente pode ser feliz Eu sei que você quer ir embora Se lamenta toda hora E assim não pode mais viver Eu sei Você diz que a culpa é minha Que lhe deixo tão sozinha Deixando tudo se perder Eu sei Que o motivo não é esse A verdade eu já conheço Você vive de ilusão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense mais um pouco em sua vida Pra não voltar arrependida Pedindo meu perdão Pense um pouco antes de partir Pense antes de dizer adeus Nossos filhos vão ficar chorando Pense neles que também são seus Nem tudo terminou Ainda existe amor E a gente pode ser feliz Nem tudo terminou Ainda existe amor E a gente pode ser feliz Até hoje ainda trago na lembrança O dia da nossa separação Eu pedindo a você para ficar Você foi embora Não me deu sua atenção Os nossos filhos olhavam para mim Eram crianças Mas parece que entendiam E toda a nossa felicidade Por tua causa Terminou naquele dia Por favor Se você tá me ouvindo Me mande Nem que seja um telegrama Falando só Dos nossos filhos Por que não quero mais ouvir seu nome? Por que não quero mais ouvir seu nome? Por favor Por favor Esqueça meu telefone E procure esquecer que eu te amei Rasgue as nossas fotografias Jogue fora todas as cartas que eu mandei Talvez um dia os nossos filhos entendam A causa da nossa separação Mas por favor não me procure mais Pois entre nós não haverá mais condição Por favor se você tá me ouvindo Me mande nem que seja um telegrama Falando só dos nossos filhos Porque não quero mais ouvir seu nome Por favor se você tá me ouvindo Me mande nem que seja um telegrama Falando só dos nossos filhos Porque não quero mais ouvir seu nome Vou embora pra bem longe Vou sumir deste lugar Já tentei ficar aqui Não posso me controlar Alguém que foi minha esposa Me deixou na solidão Hoje vive abandonada Sem carinho desprezada Anda na escuridão Tinha tudo o que queria Quando morava comigo Tinha tudo o que queria Quando morava comigo Sei que hoje andai chorando Pelas calçadas rolando Chamando por seu marido Sei que o mundo lhe ensinou Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Tô vivendo numa boa E você perambulando E você perambulando Nas portas de cabaré Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Hoje sabe como é Sei que o mundo lhe ensinou Hoje sabe como é Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Tô vivendo numa boa E você perambulando Nas portas de cabaré Semana Hoje sabe como é Música Um certo tempo passado Que eu não me lembro jamais Daquele triste momento Namorei uma garota Apaixonado por ela Lhe pedi em casamento Colou seus lábios nos meus Com um jeito apaixonado Ela então me revelou Que era um momento difícil Pois já tinha compromisso Assim ela me falou Este meu coração É um coração bandido E está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido E está sempre arrependido Das loucuras que me faz Me encostou sua cabeça Lentamente no meu peito E começou a chorar Disse está arrependida Pois nunca em sua vida Pretendeu me enganar Me dizendo envergonhada Me pediu que perdoasse Sua fura vacilada Apertando a minha mão Disse adeus e foi embora Este coração explora Ainda vai me liquidar Este meu coração Este meu coração É um coração bandido E está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração Este meu coração É um coração bandido É um coração bandido E está sempre arrependido Das loucuras que me faz As gallores que me faz Estou lembrou Você vai me enganar Você vai me enganar E se enganar Ou você vai me enganar Fiquei sabendo que você Está saindo com alguém Está tentando me esquecer Meu antigo bem Você abraça outro homem Queremos esquecer de mim Mas somos felizes no amor Mas por foca se acabou Os parentes só quiseram nos destruir Se não fosse a covardia dos seus parentes Nós ainda estaríamos juntos E não ausentes Mas eles nos infelizou E desmoronou o nosso amor Fizeram tantas fofocas Pra nos destruir E nos separou Fiquei sabendo que você Está saindo com alguém Está tentando me esquecer Meu antigo bem Você abraça outro homem Você abraça outro homem Querendo esquecer de mim Mas somos felizes no amor Mas por fofocas O nosso amor Fizeram tantas fofocas Para nos destruir E nos separou E nos separou Se não fosse a covardia dos seus parentes Nós ainda Nós ainda estaríamos Nós ainda estaríamos juntos E não ausentes Mas eles nos desmoronou Mas eles nos desmoronou E desmoronou o nosso amor Fizeram tantas fofocas Fizeram tantas fofocas Para nos destruir E nos separou Não adianta Não adianta você chorar Não adianta se implorar Eu não ligo pra isso Você precisa se conformar Pra minha vida não vai voltar Eu não morro com isso Você dizia que me amava Acreditei você estava Era com outro homem Até pensava que gostava de mim Pensei que nunca iria ter fim Nosso relacionamento está ficando por aqui Até pensava que gostava de mim Pensei que nunca iria ter fim Nosso relacionamento está ficando por aqui Foi muito bom O quanto durou O quanto durou Você dizia que me amava Você dizia que me amava Até pensava que gostava de mim Até pensava que gostava de mim Pensei que nunca iria ter fim Nosso relacionamento está ficando por aqui Foi muito bom O quanto durou O quanto durou Não te quero mais Você me amava Você me enganou Você já pode ir pra bem longe daqui Não liga mais pra mim Não liga mais pra mim Você já pode ir pra bem longe daqui Não liga mais pra mim Você já pode ir pra mim Você já pode ir pra bem longe daqui Tens o perfume de uma linda flor Tua beleza me dá calor Quando te beijo Quando te beijo Quando te beijo vou bem luar Estrelas cometas eu vejo passar Nossos projetos sonhos a dois Nunca deixemos para depois Se a cura de todo mal é amar Porque a gente então tem que esperar Vem que a porta está sempre aberta Você é a pessoa mais certa Que já aconteceu Na minha vida Pensamos iguais Há razões demais Pra unir nossas vidas Telefona Que eu atendo Me atiça Que eu me acendo Deixa esse lance rolar E amanhã tudo vai recomeçar Não acorda Não acorda Deste sonho Traz a fruta Que eu como Pois viver É um lindo sonhar E para ser feliz Nunca deixe de amar Telefona Que eu atendo Me atiça Que eu me acendo Deixa esse lance rolar E amanhã tudo vai recomeçar Não acorda Não acorda Deste sonho Traz a fruta Que eu como Pois viver É um lindo sonhar E para ser feliz Nunca deixe de amar Tens o perfume De uma linda flor Tua beleza me dá calor Quando te beijo Vou pelo ar Estrelas, cometas Eu vejo passar Nossos projetos Sonhos a dois Nunca deixemos Para depois Se a cura de todo Mal é amar Porque a gente Então tem que esperar Vem Porque a porta Está sempre aberta Você é a pessoa mais certa E já aconteceu Na minha vida Pensamos iguais Há razões demais Para unir nossas vidas Telefona Que eu atendo Me atiça Que eu me acendo Deixe esse lance rolar E amanhã tudo vai Resumir E amanhã tudo vai Um momento Um momento Mais Por E aí E aí E aí E aí